Eu gosto desse tipo de composição e a Esperança ao Pé da Porta, ela é uma música densa, sabe? Ela é, eu sinto ao ouvi-la, que ela é uma música em preto e branco. Foi um presente muito bem-vindo, muito bem embrulhado, de uma companheira minha, que é uma nossa juro, uma comparsa, vamos dizer assim. E é uma música muito pesada, desesperadamente sincera. O repertório do disco estava praticamente fechado e ela me mandou a gravação, eu ouvi e fiquei, eu fiquei arrebatado pela canção dela. Ouvir repetidas vezes, enfim, harmonia, letra, tudo. Lindíssima canção. Aplausos